O maior empreendimento do sul do país está aqui em Maringá, Jardins de Monet Residência, com 1 milhão e 600 mil metros quadrados de área e dentro dele um fantástico boulevard, com mais de 10 mil árvores plantadas, além de um complexo aquático com bar molhado, piscina de bordo infinita, piscina coberta e aquecida e muito mais. A construção das casas está liberada a partir de novembro. Jardins de Monet Residência, inspirado na arte de viver. Jardins de Monet Residência